Este programa é oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center. Olá, como lidar com a nossa frustração é o tema que temos vindo a falar nos últimos programas. A frustração é algo que sempre iremos experimentar e ter que lidar. E já que assim é, o melhor mesmo é aprendermos a lidar com as nossas frustrações de forma certa. Até porque a maior parte das vezes aquele que é o motivo da nossa frustração nem sempre irá desaparecer ou até mesmo chegar a resolver-se. Como é no caso de algumas doenças e outras situações? Então, porque nem sempre o motivo da nossa frustração se vai embora, significa que a solução na verdade passa por aprendermos a lidar com a nossa frustração sem que ela se torne no nosso inimigo. Antes, pelo contrário, precisamos de aprender a olhar para a nossa frustração como um aliado. E de que forma é que a nossa frustração se pode tornar um aliado? Nem sempre pensamos nisso, mas é real. A nossa frustração, quando lidada de forma correta, pode muito bem tornar-se em algo positivo e favorável, tanto para nós próprios como para os outros à nossa volta. Isto porque a frustração pode muito bem tornar-se num impulsionador que conduz a mudanças positivas. Aquilo que vai levar a nossa vida mais para a frente. Pense comigo. Afinal, o que é que leva as pessoas a mudarem, a melhorarem, a progredirem em si mesmas ou em alguma coisa? Será o contentamento ou será a frustração? Normalmente, é a frustração que empurra as pessoas a mudanças e melhoramentos. A Bíblia dá-nos exemplos disso mesmo ao contar-nos a história de um homem chamado Neemias. Trata-se de alguém que, no meio da sua frustração, ao ver a sua cidade destruída e desprotegida, decidiu levantar-se para fazer algo notável. Restaurar os muros da sua cidade. E aquilo que começou por ser apenas uma frustração, terminou numa obra e feito fantásticos. Levantemo-nos e edifiquemos. Era a palavra de ordem naqueles dias. E este é um bom exemplo em como uma frustração pode tornar-se num benefício, pois junto com a frustração podem também nascer soluções positivas e ocorrerem mudanças fantásticas. A história, de um modo geral, também está cheia de exemplos assim. Thomas Haddison, o homem que inventou a lâmpada. Certamente fê-lo porque estava cansado e frustrado de usar apenas velas e lamparinas, como era o costume na sua época. Por certo, a sua frustração e descontentamento é que o motivaram a inventar a lâmpada. E que bela invenção essa, que veio beneficiar a tantos. O mesmo poderíamos falar de quem inventou o primeiro automóvel, ou o telefone, ou a TV e outras tantas coisas boas que hoje podemos usufruir. O princípio é que aquilo que começa por parecer uma coisa negativa pode conduzir a algo positivo. Tudo depende da forma como nós decidimos reagir. Se Neemias, no meio da sua frustração, ficasse apenas a lamentar ou reclamar com o estado da sua cidade, jamais faria a obra magnífica que fez. Se Thomas Haddison, diante da sua frustração, também lamentasse ou reclamasse apenas, provavelmente ainda estaríamos hoje na era das velas e por aí adiante. Então o segredo é aprendermos a tirar partido da nossa frustração para criarmos mudanças e soluções positivas, tanto para nós como para os outros. Alguém disse que no meio de uma tempestade, o negativo reclama do vento, o positivo espera que o vento mude, mas o sábio ajusta as velas. Então a questão é, no meio das tempestades e frustrações da vida, qual deles quer você ser? Vai escolher na sua frustração ficar a reclamar do vento? Vai ficar à espera que o vento acalme? Ou vai decidir ser sábio e proativo e ajustar as suas velas de acordo com o vento? É que ficar a reclamar por causa do marido e da esposa que não mudam? Ou dos filhos que só dão chatice? Ou das dificuldades que nos limitam jamais nos levará a lugar algum? Tudo o que a reclamação faz é deixar-nos a nós e aos outros ainda mais frustrados. O que vai escolher fazer no meio da sua frustração? É que ficar de braços cruzados apenas à espera que as coisas mudem sozinhas, isso traz ainda mais frustração. O melhor mesmo é decidirmos ser pessoas sábias e proativas. Pessoas que ajustam as velas no meio do temporal e tiram partidos dos ventos contrários e das frustrações, para se reinventarem, para melhorarem e darem um contributo benéfico tanto para si como para os outros. Lembre-se, tudo depende de cada um de nós e da forma como nós escolhemos lidar com a nossa frustração. Por isso faça da sua frustração não um fim, mas um meio, não uma impossibilidade, mas um desafio e reinvente o seu casamento, inove o seu trabalho, melhore a sua autoestima e progrida sempre, fazendo da sua frustração o seu aliado. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Obrigado pela sua companhia. Eu chamo-me Rui Nunes e este tempo foi promovido pela Igreja Novas de Alegria em Toronto. Tenha um bom dia. Este programa foi oferecido por Igreja Novas de Alegria e Europa Convention Center.